Peço a misericórdia Porque vai ter discórdia Eu não tomo a like porque gastaste mais de um milhão Garrafas na minha mesa, bebo sozinha, bué de rosnão Quando eu morrei, adirei os dólares no meu caixão Na cadeira do trono, sento sozinha, bué de rosnão Também gostas dessa negra, eu sou louca Olho na chamada porque eu postei meu popo de novo Se pera essa gaja, verás que fiquem rico de novo Vim dessa porra, sua serafina, volto de novo Eu até compodo porque o Johnny tava na IC Só entras no bima porque tu és um grande bebê No banco de trás do teu amigo eu tô a labater Babá, babá, sinto os nomes, não reclama Vem encosta na minha cama, não esqueça, eu sou a mama Vem encosta, guarda tua cana Doce, doce, minha rota, tem me e gosta Todos amigos, todos gostam Porque gastaste mais de um milhão Garrafas na minha mesa, bebo sozinha, bué de rosnão Quando eu morrei, adirei os bolas no meu caixão Na cadeira do trono, sento sozinha, bué de rosnão Também gostas dessa negra, eu sou louca Olho na chamada porque eu postei meu popo de novo Se pera essa gaja, verás que fiquem rico de novo Vim dessa porra, sua serafina, volto de novo E a cereja no topo do bolo Pensei que tivesse um sogro Afinal tinha duas sogras Una Morri Tinha sogras Eu tinha sogras Detox Produções O blogger das novidades